Refúgio Diário Mateus Capítulo 11 A Mensagem de João Batista e o Convite de Jesus Introdução O décimo primeiro capítulo do Evangelho de Mateus destaca a relação entre Jesus e João Batista, além de enfatizar o convite de Jesus para aqueles que estão sobrecarregados e cansados encontrarem descanso nele. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus responde à mensagem enviada por João Batista da prisão, na qual João questiona se Jesus é realmente o Messias esperado. Jesus responde, apontando para os milagres que ele realiza como evidências de sua identidade messiânica, e proclama bem-aventurados aqueles que não se escandalizam por causa dele. Jesus então louva João Batista, destacando sua grandeza como profeta e seu papel na preparação do caminho para o Messias. Ele compara João a Elias, que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, e reconhece a importância de sua mensagem para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Após elogiar João, Jesus pronuncia uma lamentação sobre as cidades onde ele realizou muitos milagres, mas que ainda não se arrependeram. Ele os compara crianças petulantes que não respondem nem ao choro de lamentação nem ao som alegre da flauta. Jesus então oferece um convite de descanso para todos os que estão sobrecarregados e cansados, prometendo alívio para aqueles que vêm a ele. Ele convida as pessoas a aprenderem dele, que é manso e humilde de coração, e a encontrarem descanso para suas almas. Conclusão do capítulo O décimo primeiro capítulo de Mateus destaca a relação entre Jesus e João Batista, bem como o convite de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados encontrarem descanso nele. Este capítulo enfatiza a identidade e a missão de Jesus como o Messias esperado, que veio para trazer libertação e descanso para aqueles que o recebem com fé. O primeiro capítulo O primeiro capítulo O primeiro capítulo Obrigado.